Último Round Com o Windows 11 Vocês sabem quando é um cão que não arga o osso? Eu sou esse cão! Eu disse que ia descobrir o gato no Windows 11 Já estamos com mais pontuação que o Windows 10 Não foi mais rápido, mas foi um impacto técnico Considero isto um impacto técnico Os testes são com o Windows Talk? Não É tudo com o Windows todo minado Tanto o 10 como o 11 Estou dominadíssimo Sim, a olho o desempenho está igual, não é? Mas aqui também já estava igual por natureza No 10 e no 11 Portanto, nós temos 87,63 Ganhamos desempenho no Cyberpunk Ganhamos desempenho no Cyberpunk Estou a gostar, estou a gostar, estou a gostar Eu sim, vou arranjar uma maneira de utilizar o Windows 11 Enquanto, mas não sei, já quero saber porque é que ele está a perder desempenho para o 10 Com os meus programas Enquanto eu faço livestream Com o meu hardware Tenho que repetir sempre esta merda Tatatatá Tatatá Talatatá Toku Lancem os foguetes fi Estamos a ganhar Estamos a ganhar em tudo 8.575 Quinhentos 8.119 Aqui não 8.119 Aqui não Ficou quase ela por ela, não é? Mas recuperou. Aqui ganhou o desempenho. Deixem-me só deliciar-me. Com os resultados fantásticos que temos aqui. O Windows 10 tinha perdido desempenho. E eu andei a palpar terreno. Que são estes resultados que estão aqui. E agora temos a versão final do Windows 11. Onde aqui daria uma ligeira perda. Eu vou assumir com o meu impacto técnico. Aqui vou assumir com o meu impacto técnico. Não é? Aqui claramente não é um impacto técnico. Percentualmente falando, não é? Aqui eu vou assumir com o meu impacto técnico. Deu um FPS a mais. Mas reparem que a tendência é praticamente em tudo melhorar. Há duas coisas que eu descobri. Que no Windows 11 afetavam muito o desempenho. Os dois Windows estão deep loaded. Custom ISO feita por mim. E eu mostrei eu a fazer. Ok? Duas coisas. Número 1. E eu prometo que não é um patrocínio. Não é um patrocínio. Mas filha da puta. Vocês vão instalar porque estão a ver esta merda. Vocês são uns cães. E eu devia receber dinheiro por isso. No Windows 11 o Windows Defender estava a tirar bué desempenho. Eu só instalei o Casper Ski Free. E passámos para este desempenho aqui a copiar fecheiros. E aqui ganhámos uns troquinhos. Coisa número 2. E fui ao Windows 10. Mudar o antivírus. A diferença foi zero. Zero. Só que essa fiz offline. E portanto não dá para pôr aqui os testes. Porque comparei o teste. Não tanto da streamar. Não é? Mas. Só para tirar o ninho dos cucos. Por aí. Só fizendo o Windows 10. Zero diferença. Com o Defender e com o Casper Ski Free. O desempenho foi o mesmo. Quer dizer. Eu vi na cópia de fecheiros e no Cinebench. Zero mudança. No Windows 11 tal. Notou-se logo. E depois o resto do desempenho que estava a faltar. É de uma coisa em particular. Essas novas BIOS. Para o Windows 11. Que já tornam tudo compatível com o Windows 11. Fazem uma coisa. Que raramente as BIOS faziam por default de antes. Algumas faziam. Mas não era o comum. E que não é um requisito para o Windows 11. Mas elas estão a fazer. Ativar a virtualização. E agora fui lá. A BIOS. Desativei a virtualização. Eu não estou ativamente a usar a virtualização em nada. Mas desativei. E fiz um teste rápido. E não tem logo a diferença. E o filho da puta era daqui. Portanto. Se tu queres usar o Windows 11. Eu não posso dar garantias. Porque o hardware e o software. Que tu tens instalado. Não vai ser igual ao meu. Mas também não custa nada. Instalas. Mudas o antivírus. Eu experimentei o Kaspersky. Free. Nem é sequer a versão paga. E a virtualização. Desativas. Na BIOS. Ah não. Se é que tu precisas da virtualização. Duh. Óbvio. O que eu não sei. Não posso afirmar. A data de hoje. É que se tu fizeres o mesmo no Windows 10. Vais novamente ganhar desempenho na mesma proporção. O que é que eu sei? Que na questão do antivírus no Windows 10. Neste computador. E neste que está aqui atrás de mim. No Cinebench e na cópia de fecheiros. Mudar o antivírus não fez diferença. Foi exatamente a mesma coisa. A questão da virtualização. Eu não sei no Windows 10. Não testei. Talvez. No Windows 10. Se tu desativar. Se tu tivesse uma BIOS. Que esteja a ativar automaticamente. E desativares. Talvez ganhes mais desempenho ainda. E ficas ainda na mesma. Com mais desempenho no Windows 10. Ao fim de todos os truques. O que eu posso dizer. É que aqui. Pelo menos fazendo isto. Ficou com mais desempenho do que tinha no Windows 10. que até했습니다. Foiấm. Ficou com mais. Vou embora.